Tem pessoas que já estão acostumadas com certas enchentes e tem pessoas ali que foram pegas desprevenidas, né? E aí a gente vê que hoje, hoje mesmo, né? Resgataram uma família que estava, tipo, três dias já sem comida, sem tomar água. O pessoal estava desdratado, o pessoal estava realmente numa situação muito, muito foda, né? E o pessoal fala assim, por que esse pessoal não saiu de dentro de casa? Eu estava conversando hoje com o... Eu fui no mercado do Alemão aqui, em Estância Velha, e eu estava falando com o atendente ali, com o Fabrício. E aí ele falou, cara, eu estou com dez parentes lá em casa, irmão. Estou com dez parentes lá em casa. E o pessoal de São Leopoldo, está de vizinho aqui, né? Do outro lado, né? E aí ele falou assim, quero que o pessoal estava lá, daqui a pouco começou a entrar água, começou a entrar um pouco de água na casa. Deu dez minutos, deu dez minutos, a água já estava uns quinze, vinte centímetros identificado. Aí o pessoal, não, eu acho que vai, acho que dá, né? Não sei o quê. Vamos ver, segura ali, sobe os móveis. E, cara, deu mais quinze minutinhos, a água estava batendo trinta, quarenta centímetros. Deu mais quinze minutinhos, a água estava na cintura. E os móveis que eles estavam levantando, já não iam levantar. O pessoal falou, cara, vamos vazar. Pega uma mochila aí junto, pega uma coisa que dá para levar na mão aí, vambora. Entendeu? E vazaram. E às vezes o pessoal não entende a proporção disso. Eu vou mostrar para vocês aqui um videozinho bem rápido disso aqui. Tem vários desses lá no Twitter, tá? O Twitter hoje está sendo certamente o melhor local para a gente verificar essas coisas todas, né? E tem aqui o Pensando Alto compartilhou isso. E eu vi diversos outros vídeos muito parecidos com esse, tá? Só para vocês terem uma ideia, vamos ver aqui. Olha a água chegando. Espera aí, vamos lá, dá para ele. Olha o barulho. Olha a água, irmão, chegando. Tu viu que não tinha água ali. Dá uma olhada. Olha isso aqui. Isso aqui é um carro, tá, galera? Não sei se vocês não estão olhando, estão olhando de longe, estão olhando no celular. Dá uma olhada, a rapidez que foi isso aqui. Um cara tentando salvar a moto dele ali, puxando para o lado. Isso aqui é assustador? Você está entendendo? Olha a água como é que estava. Olha a água. Não tinha. Tinha uma água aqui normal. Estava com poças, né? E tudo mais. Olha a água chegando, irmão. A água chega assim. Cara, é insano, cara. Agora tu imagina uma hora a água nesse nível. Imagina uma hora a água nesse fluxo. Cara, vocês estão malucos, galera. Vocês estão malucos. Deixa eu ver se eu tenho... Eu tenho outras... Eu tenho diversas outras imagens aqui para a gente mostrar. Eu quero ver se eu tenho uma de uma outra casa que mostrou exatamente a mesma coisa, irmão. Os caras estavam em casa ali, normal. Os caras estavam completamente normal em casa. Olha a proporção. Olha a proporção da brincadeira. Olha a proporção. Olha a proporção antes e depois. Olha isso aqui. Isso aqui é uma cidade, tá, galera? Isso aqui é uma cidade, tá? Não é só cinco casas. Isso aqui é uma porra de uma cidade, irmão. Isso aqui é uma cidade que nós estamos vendo aqui. Olha aqui outra cidade. Vocês têm noção da quantidade de casas que sumiram aqui? Dá uma olhada de novo. Dá uma olhada de novo. Tu tá vendo aqui? Casas e casas e casas e casas. E depois vira só uma poça vermelha de água. Olha, olha que insano, irmão. Cara, não existe. Assim, eu até pesquisei. Eu não achei uma outra catástrofe natural no Brasil. As proporções são estratosféricas, galera. Acho que isso aqui é na Porto Alegre, né? Aqui diz, ó. Rio Grande do Sul, Brasil. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada. Isso aqui acho que é o estádio de futebol aqui pra cima um pouquinho. Olha aí, cara. Olha isso aqui. Olha isso aqui, irmão. Cara, isso aqui é assustador, velho. Olha essa última. Que é a cidade aqui, ó. Olha a cidade aqui. Fica o quê? Um terço da cidade literalmente embaixo da água. É de uma magnitude... É de uma magnitude jamais vista, irmão. Jamais vista. E aí o pessoal fala assim, Pô, André, mas e aí? O Brasil é um país continental, né? O Brasil é um país de tamanho continental. E eu quero mostrar um vídeo pra vocês. O Júlio Schneider compartilhou esse vídeo. Bom, o que que o Rio Grande do Sul vai afetar o Brasil todo? Vamos dar uma olhada rapidinho. Um minuto e meio de vídeo. Achei sensacional. Achei sensacional. Achei sensacional. Dá uma olhada. Eu falei pra vocês na outra live, eu já comentei pra vocês. Eu falei, cara, essa catástrofe vai afetar diversas coisas, né? Eu falei de comida, eu falei de arroz, eu falei de soja, eu falei de gado, de carne. Mas vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada. Qual o peso do Rio Grande do Sul na economia brasileira? E quais setores do país serão afetados com as enchentes nesse estado? Vamos dar uma olhada aí. Na parte de alimentos, o Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do Brasil. Maior. O produto que faz parte da mesa do brasileiro, o chamado... Deve ser as fazendas da MST, né? Deve ser cheio de fazendas da MST aqui, né? ... chamado feijão com arroz. E com as perdas das plantações, esse produto ficará mais caro no mercado. Por isso, é bom você ir estocando aquele saco que ainda está barato. Produtos derivados do milho, trigo, soja e uva também ficarão mais caro. O estado também é um dos maiores produtores de carne do país. Cara, esse negócio do agro, esse negócio dos boi, cara. Bah, vi fazendas ali, coisa com os boi tudo afogado. Cara, que maldade, irmão. Que maldade. Parente meu perdeu 180 cabeças de gado. Principalmente de suínos e aves. Com as enchentes, muitos desses animais que abasteceriam o mercado morreram. E com certeza os produtos derivados dessas carnes ficarão mais caros. Na indústria, o estado também é um gigante. Boa parte dos setores automobilísticos, como rodas, peças para veículos, máquinas e equipamentos para a agricultura... Tem, já tem empresas, já tem empresas... Já tem empresas falando que vão ter que parar a... Algumas montadoras vão parar algumas montagens porque vai faltar peça. São produzidos nesse estado, mas não é exato que essa área seja afetada. A indústria de produtos farmoquímicos e farmacêuticos está extremamente concentrada no Rio Grande do Sul. E em uma das cidades que foram atingidas pela enchente, Porto Alegre. Setores como o de produção de cosméticos e de remédios podem ser afetados. O Rio Grande do Sul é um dos estados que mais exporta para outros países, fazendo com que o dinheiro entre e... É o que acontece, né? Se dá um pause nas exportações, dá uma quebrada também no fluxo de dólares entrando no Brasil. Isso pode também afetar a questão econômica muito grave. Muito gravemente, tá ligado? Pode fazer com que pare de entrar dólares, tá ligado? Não vai parar no Brasil inteiro, mas vai ter um estancamento de entrada de dólares dentro do Brasil. Isso pode afetar bastante o câmbio, tá? Então vamos torcer para tudo dar certo. Vamos torcer para as águas pararem um pouquinho aí. Pode chover, mas chover bem pouquinho, bem de leve. Porque uma chuvinha é uma coisa boa, mas quando chove demais acontece coisas parecidas, né? E, cara, tem de todos os gostos de pessoas na internet, né? Tem gente falando que é do aquecimento global, tem gente falando que é do agro que desmata as florestas da Amazônia. E isso fez com que o inundasse aqui. Cara, tem... Assim, é que nem eu já falei isso diversas vezes para vocês, né? Quando acontece uma catástrofe, quando acontece uma desgraça grande, a primeira coisa que a gente corre para procurar é achar um culpado. Isso é natural, é o ser humano é isso. Quando acontece qualquer tipo de catástrofe, qualquer tipo de desgraceira, a gente corre para tentar achar um culpado, até para que? Para a gente... Até para a gente poder mentir para nós mesmos que às vezes a gente teria opção ou teria escolha e tal. Sabe, cara? E como eu comentei em um dos últimos vídeos e também na última live, eu falei, irmãos, não tem como vocês fazerem um plano de contenção de uma chuva de 100 anos. Cara, não existe. Não existe. Eu não sei se vocês lembram há dois anos atrás, quando deu uma chuva de 100 anos na Alemanha. Deu lá na Europa, né? Deu algumas chuvas de 100 anos na Europa. Deu algumas chuvas de 100 anos na China. Deu e foi devastador. Eu vejo que foi até mais devastador do que foi aqui no Rio Grande do Sul, tá ligado? Porque lá parece que tem menos estrutura, menos lugar para ir. Agora, eu não sei. Parece que lá foi até pior do que aqui, entendeu? Porque tu vê a quantidade de pessoas mortas, tu vê diversas outras coisas, né? Mas lá também, né? Lá não é nada diferente, não é nada diferente do que aqui. O governo correu para falar, não, a culpa é do governo. Entendeu? E isso é uma das únicas coisas que o governo corre para falar que a culpa é dele, tá ligado? Por quê? Porque com isso eles podem imprimir mais dinheiro. Agora eles querem fazer, por exemplo, o tal do orçamento de guerra. Cara, vocês têm noção do que seria uma pandemia na mão do Lula? A pandemia já foi um desastre total e absoluto financeiramente. Que eu não sei como o Raios, o Bolsonaro e o Paulo Guedes conseguiram ainda dar uma segurada. Foi um dos maiores rombos na história do Brasil, porque teve muito auxílio, teve muita ajuda ao povo. Ajuda... É que é foda... Pra mim, machuca, cara. Eu tenho que falar bem do governo, indiferente se ele é de direita ou de esquerda. Porque o dinheiro já foi roubado da população, tá ligado? E o Bolsonaro fez o... Ele fez o menos pior de todas as coisas. Entenda, calma, peraí. Eu sou anárquico capitalista, tá galera? Eu sou anárquico capitalista, acho que o Estado é o nosso maior inimigo, mas calma. O Bolsonaro pegou o dinheiro que já tinha sido roubado da população e devolveu pra população. Agora eu te pergunto, qual que é a maneira mais fácil? A maneira mais fácil é... O governo pegar esse dinheiro e devolver pra uma população direto na conta da pessoa, ou o governo contratar um serviço que aquele serviço vai ajudar a pessoa. Entendeu? Então, tipo assim, a grande diferença foi, nós tínhamos um governo de direita e um economista que entende de economia, que é o Paulo Guedes, enfrentando uma crise sanitária como a Covid. Vocês imaginam o que é ter um orçamento ilimitado na mão do Lula. E é exatamente isso que eles querem fazer agora no Rio Grande do Sul. Eles querem liberar o orçamento de guerra. Cara, aí vocês vão ver o que é inflação, tá? Aí vocês vão ver o que é inflação. Entendeu? Até tem agora, teve a Tablet, né? A Tabet lá, a Tabet falando, que eles não têm como mandar dinheiro pro Rio Grande do Sul porque eles nem sabem o que mandar. Não, galera. Esquece isso. Isso é uma mentira. Tanto que já teve diversos prefeitos que já falaram, que já mandaram pedidos e inscritos, solicitações. Cara, o que uma cidade precisa? Cara, isso é de tudo. Isso é de gerador, isso é de diesel, isso é de comida, isso é de água. Isso é de tudo, entendeu? E aí, mas o que o governo tá falando? O governo tá falando, não, calma lá, galera. Primeiro, a gente tem que fazer a licitação. Até o próprio Nando Moura comentou ali assim, não, mas tem que fazer as licitações corretas. Cara, assim, a gente sabe que licitação na mão do governo sempre é muito boa pro governo, né? Tem aqueles 30% padrão de propina, tem os desvios, tem os superfaturamentos, tem a contratação de amigos, tem toda aquela parte crocante, né, cara? E com certeza, isso pra ajudar o Rio Grande do Sul vai ser impresso bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de reais que você vai pagar com inflação. E eu não tô falando, não, temos que ajudar o Rio Grande do Sul, claro que temos que ajudar o Rio Grande do Sul, só que nós temos que achar, colar menos pior das maneiras. Porque o que adianta? O que adianta tu vir ali pra ajudar um cara que perdeu a casa? Vocês estão ligados, né? Que essas enchentes que dá, cara, pega até o telhado da casa, existe uma chance gigantesca dessa casa não servir mais pra morar. Essa água, ela entranha dentro das paredes, ela corrói as paredes depois. Sacou qual é que era? Tá ligado um tijolo molhado? Se tu aperta ele com a mão, ele se desfaz, irmão. Muitas casas, muitos prédios vão ser condenados. E aí vai chegar o Estado, vamos reconstruir essa casa de vocês? Não, não. Nós vamos liberar uma linha de crédito, o Lula já tava falando de liberar uma linha de crédito de 300 milhões pro Minha Casa Minha Vida de novo, né? Nós vamos liberar uma linha de crédito com uma taxa de juros especial pra vocês agora ter o benefício de 30, 40 anos e vocês vão poder literalmente morrer pagando esse boleto graças à ajuda do Estado. Entendeu? Porque se o Estado tivesse investido em algumas outras coisas, talvez isso minimizaria bastante. Mas olha como o Estado é bom. O Estado, ele quebra suas pernas e depois ele te vende um par de muletas em 48 vezes com juros de 13% ao ano. Entendeu? Então, tipo, nós temos que rezar, louvar como se fosse a segunda volta de Jesus Cristo, já que o Estado vai dar a possibilidade dessas pessoas de reconstruírem as suas vidas, obviamente vendendo as suas almas por 30, 40 anos no financiamento ali. Entendeu? Então vai ser realmente complicado. Vamos ver. Vamos ver como que vai ficar essa questão aí do Rio Grande do Sul. Ao meu ver, era muito fácil pra reconstruir o Rio Grande do Sul. Era só o governo pegar o imposto que o Rio Grande do Sul paga 5, 6 vezes mais imposto do que recebe de volta, deixar tudo aqui no Rio Grande do Sul, deixar que o povo resolve ali, o povo reconstrói, mas é óbvio que isso não vai funcionar porque nós temos que sustentar Estados deficitários como praticamente todos os Estados praticamente do Norte e do Nordeste do país. Mas eu não vou entrar nessa questão de o Sul versus o Nordeste ou algo do tipo. Eu tô falando aqui de um número, mas eu sei que eu posso ser mal interpretado como algo negativo e essa não é a minha intenção aqui no meu canal, tá? Então vambora.